Vamos aí, vai! Você tá me ensinando mesmo sem saber Que é o teu desejo que eu vou te esquecer Espera, mas o fogo vai ver O amor tá sentindo por você Nada disso você deve entender Porque eu tô com o seu lugar, mas nunca vou lá Porque você não sabe o sentido de amar O amor tá sentindo por você Nada disso você deve entender Nada disso você deve entender